Gente, vim trocar minhas notinhas do celeiro O Fernando, coitado Tem um trabalho enorme Anotar a mão cada notinha Olha a quantidade de notinha que eu já comprei no celeiro Ai, meu Deus Tá gostoso, princesa? Você foi pegar a folhinha do brócolis? Ai, ó o flagra Nada Nada Nada